São 10 da manhã, mas o dia já vai longo para os peregrinos que estão a descansar num café em Valdejanas. Começámos hoje às 2 da manhã em Coimbra. E agora o destino vai, vocês querem parar em Pombal, não é? O destino, paramos no início de Pombal. Vamos parar e amanhã ficamos na entrada do barracão. Nuno, Filipe, Karina e João trabalham na delegação da Cruz Vermelha de Vila do Conde. Todos os anos são muitos os peregrinos que passam pela cidade e que são apoiados na instituição. Mas há 9 anos chegou a altura dos socorristas vestirem também eles a camisola da fé. Nossa Senhora está sempre comigo no coração e faz com que eu todos os anos traga os meus peregrinos e chegue ao santuário com eles todos. Karina, sei que é a segunda vez que vem nesta peregrinação. Exatamente. A primeira vez foi por Carolice para experimentar algo novo. A segunda vez por Messa, por um familiar que esteve bastante doente. Por vezes falta a força para o caminho, mas pensando o porquê de estar aqui surgem energias de não sei de onde. Como é que está a correr, a estar? É difícil, está a ser complicado. Já tivemos 3 desistências, teve que ser mesmo. Temos aí um que talvez venha a desistir, mas não estou a deixar, estou a conseguir que ele venha ao andamento. Temos 3 pessoas mesmo, muito complicados a nível de pés. Mas vamos chegar lá. O caminho até Fátima é longo e duro, galvanizante para a alma, mas árduo para o corpo. E não é fácil manter a resiliência ao caminho todo e resistir à tentação de desistir. Neste caso, vale a ajuda de quem sabe socorrer o corpo e a energia e a boa disposição que contagiam toda a gente. Temos aqui as nossas pomadas todas. Desde o pré-analgésico, a bálsamos, todos os cremes. Antibolhas, temos antibolhas também. Qualquer necessidade, vocês estão preparados para acudir? Sim, neste momento, qualquer situação como aconteça na rua, estou preparado para prestar os primeiros corres, seja a pessoa que for. É preciso muita fé para aguentar todos os anos? Sim, muita fé mesmo. Sem fé as pessoas não conseguem. Fé e uma capacidade psicológica muito forte. Porque físico, nós chegámos lá, uma bolha não é o mal. Agora, a parte psicológica até é muito importante. Apesar de tudo são 5 dias, ou melhor, 6 dias complicados. Mas cria-se um grande espírito de amizade entre todos nós. Todos os anos temos pessoal novo, que vem pela primeira vez. Mas acabámos por criar laços de amizade e, então, momentos de brincadeira, para poder conseguir chegar lá. Sem ninguém ficar para trás. Exatamente. Na bagagem, cada peregrino leva ao pagamento de promessas e agradecimentos pessoais de todo o tipo. Me traz cá. É a Nossa Senhora que me tem ajudado. Tenho passado por muitas dificuldades, muitos problemas e agarro-me à Nossa Senhora. Tenho sido atendida enquanto puderem. O objetivo desta caminhada será agradecer tudo de bom que tivemos durante o ano que se passou, desde a última caminhada. E, então, este ano foi um ano bom para a Mobilifica e é mais um motivo de agradecimento por termos sido campeões. E, ao chegar, o que é que se sente? Não sei. É algo de forte, de emoção, lágrimas, aperto a toda a gente, agradecimento. Um agradecimento muito forte à Nossa Senhora, porque conseguimos chegar lá com todas as pessoas. É mesmo muito forte. Descansados alguns minutos, refrescadas as pernas e disfarçadas as dores, o grupo segue caminho, com os mais resistentes à frente e o carro de apoio atrás. Todos juntos e, em boa hora, lá onde chegaram ao destino. Descansados alguns minutos e, em boa hora, lá onde chegaram ao destino.